Música O final de semana terá alternância de sol e pancadas de chuva em todas as áreas, à exceção do centro do estado. A instabilidade se prolonga combinada com temperaturas agradáveis. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, mínima de 19 e máxima de 28 graus. A mesma oscilação vai se registrar em Arambaré, ao sul da capital, com mau tempo para quem quiser desfrutar da Lagoa dos Patos. Já no município de Muitos Capões, localizado no Nordeste Gaúcho, os termômetros vão de 15 a 24 graus. Música 28 de junho não tem mais apenas 24 horas. Aqui em Porto Alegre, pela primeira vez, o Dia do Orgulho LGBTI está sendo comemorado desta sexta-feira até o domingo. São diversas atividades que reúnem lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais, apoiadores, enfim. Qualquer pessoa pode vestir uma camisa, levar a bandeira, pintar o rosto e defender direitos iguais para todos. Nós também entramos no clima. Foi nessa data, em 1969, em Nova York, que uma multidão reagiu à ação truculenta da polícia que prendeu frequentadores do bar Stonewall Inn, um ponto de encontro da comunidade LGBT. Os dias seguintes foram de protestos na cidade. E um ano depois, naquele mesmo local, foi realizada a primeira parada gay do mundo. Se a gente pensar que fazem 50 anos de Stonewall e que ele é tão presente nos dias atuais, se a gente pensar que a gente vive num país onde nenhuma lei até hoje existe para a comunidade LGBTI, que o Congresso é omisso nesse sentido, que a gente vive no país que mais mata LGBTs, a cada 16 horas um LGBTI é brutalmente assassinado, onde a gente tem um governo que muitas vezes persegue a comunidade LGBT, Stonewall é presente. A ideia de ampliar para três dias de atividades surgiu a partir da necessidade de debater mais a fundo assuntos como violência, preconceito e políticas públicas para a comunidade LGBTI. O plano é que a gente consiga colocar todos os LGBTs para a rua, que saiam de vez do armário e que a gente lote as ruas de Porto Alegre e de todo o Brasil. A ideia é que o ano que vem, inclusive, a gente discuta com outros países da América do Sul para fazer uma parada do Mercosul aqui. Porto Alegre, colocando no calendário, ela se torna uma cidade plural, acolhedora, como eu falei. Ela entra no hall de São Paulo. Essa parada é a segunda maior do Brasil, uma das 30 do mundo, então nós estamos avançando. Nesta sexta-feira está sendo realizada a virada cultural com filme, oficinas, bate-papos, shows, que vão até amanhã. No sábado, os destaques são a caminhada com animais de estimação e apresentações no gasômetro. E no domingo acontece a grande parada de luta LGBTI, que vai iniciar às 3 horas da tarde, na Redenção, e terminar na Orla do Guaíba. E no domingo acontece a grande parada de luta.